O beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso De jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso De jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Só pra mim Ali